Alguém me disse que tu andas novamente De novo amor, nova paixão, toda contente Conheço bem, tuas promessas, outras ouvir E quais as vezes, esse teu jeito de enganar Conheço bem O povo me importa, que te vejam tantas vezes De virtudes, de paixão, todos os meus Se vai fechar, como eu venci Fazer sonhar, como eu sonhei Mas sempre e nunca moro igual ao que eu te dei O povo me importa, que te vejam tantas vezes Pouco me importa, que te vejam tantas vezes De virtudes, de paixão, todos os meus Se vai fechar, como eu venci Fazer sonhar, como eu sonhei Mas sempre e nunca moro igual ao que eu te dei Se vai fechar, que te vejam tantas vezes Se vai fechar, como eu venci Se vai fechar, como eu venci Fazer sonhar, como eu sonhei Mas sempre e nunca moro igual ao que eu te dei Mas sempre e nunca moro igual ao que eu te dei